Tem uma receita que faz me lembrar a minha infância, é um bolo de milho, aquele bem cremoso, gostoso, não tão doce. E a gente vai fazer uma hoje super rápida e de liquidificador, gente, é muito difícil. Milho verde, farinha de milho em floco, açúcar, óleo, leite condensado e leite. Três ovos. Eu vou bater um pouco, é muito importante começar a bater bem devagar e depois eu vou acrescentar o fermento. A gente vem com o fermento. Eu gosto de untar a forma com farinha de milho. 40 minutos, 180 graus. Vou colocar aqui uma geleia de goiaba, que eu acho que combina super com milho. E temos aqui nosso bolo, e eu vou comer quentinho. Tchau. Tchau. Tchau.